Tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater o cumprimento do disposto no artigo 7º, da emenda constitucional 111, quanto à efetividade do direito dos servidores ao aproveitamento de adicional de desempenho adquirido em cargo anterior para fim de reflexo remuneratório em novo cargo. Passa-se a primeira fase da primeira parte da reunião que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater o cumprimento do disposto no artigo 7º, da emenda constitucional 111, de 2022, quanto à efetividade do direito dos servidores ao aproveitamento de adicional desempenho adquirido em cargo anterior para fim de reflexo remuneratório em novo cargo. A presidência se convida. Primeiro, agradeço a presença do deputado Eduardo Azevedo, membro efetivo, vice-presidente desta comissão. Membro efetivo desta comissão, e agradecemos a presença de todos os sindicatos, associações aqui presentes. Convidamos para tomar assento a mesmos trabalhos, à minha esquerda, a senhora Maria Aparecida Muniz Jorge, superintendente da Central de Política de Recursos Humanos, da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, representando a senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado, Planejamento e Gestão. Fique à vontade. A presidência convida também o doutor Fernando Ferreira Calazans, advogado dos sindicatos delegados de polícia do Estado de Minas Gerais, que neste ato representa a sua presidente, a doutora Camille. A presidência convida a tomar assento a mesmos nos trabalhos. Não, não está não. O senhor Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Vamos tentar aqui ocupar o máximo possível, gente. Se não tiver, nós vamos considerar essa fileira aqui da frente como a extensão da mesa. Convidamos também a senhora Luzana de Assis Moreira, presidente do Sindicato dos Servidores do Público do Sistema Socioeducativo de Minas Gerais. Bom, como solicitado, eu vou registrar a presença, mas preferiu ficar aqui embaixo, que é a presença do coronel BM Antônio Damás Soares, que é o diretor da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, conforme já havia solicitado, para que ele permanecesse aí embaixo mesmo. Fica registrado e agradecemos a presença. Também solicitamos a presença do... O senhor Bruno Figueiredo Viegas, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Também convidamos a senhora Aline Rizzi dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convidamos também a doutora Cláudia Naedna Calhau de Castro de Andrade, delegada-geral de Polícia, diretora dos sindicatos dos delegados... Bom, como já está aqui representado, doutora Cláudia, registramos a presença da senhora, seja muito bem-vinda, e agradecemos a presença. Já falamos não todo mundo aqui já. A presença agradece a presença de todos os presentes, e eu acho que essa audiência, doutor Fernando, Fernando Calazanzas, eu acho que ela tende a ser uma audiência pública muito rápida. Até porque a gente não entende muito, e aí passo a fazer aqui as nossas considerações iniciais, na qualidade de autor do requerimento, que dê origem à audiência pública, porque a gente não entende ainda a relutância do Poder Executivo de dar efetividade a um direito que está previsto na Emenda Constitucional 111 de 2022. Não dá para entender por que o Poder Executivo não efetiva direito do servidor. Bom, se há algum questionamento, e aqui, Maria Aparecida Muniz, a senhora como superintendente, e representando aqui o governo, a CEPLAG, não dá para entender. Se a lei, se a CEPLAG entender que há alguma inconstitucionalidade na lei, e pedir-se a AGE para impetrar e manejar a devida ação judicial questionando a constitucionalidade. Mas até o presente momento desconhecemos qualquer ação desse tipo, a não ser que a senhora traga aqui, que foi protocolado ontem, e a gente não está sabendo. E por que eu digo que essa audiência pública, senhores, presidentes de sindicatos, senhoras, presidentes de sindicatos, associações, por que ela tende a ser breve? Eu trouxe aqui informações, deputado Eduardo Zevedo, da mesa da Assembleia. A ADE de outro órgão estadual. O servidor efetivo da Assembleia, que já tem adquirido adicional desempenho, o ADE, em outro órgão público estadual, pode solicitar o acréscito percentual desse órgão de origem à sua remuneração. Esse percentual incide sobre o seu padrão de vencimento, VE, na Assembleia. A Assembleia já mandou pagar. Já falou com o servidor, pode requisitar e apresentar à sua respectiva setor de recursos humanos. E aqui, doutor Fernando Calazano, resolução 1033, Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Está aqui a resolução. Está aqui a resolução do Tribunal de Justiça. Considerando o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, que lhe confere o inciso 5º, artigo 34 do Regimento Interno do Tribunal, aprovado pela resolução do Tribunal Pleno, número 3, de 26 de julho de 2012. Considerando que o artigo 7º da Emenda Constitucional, da Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais, 111, de 29 de junho de 2022. Esse que vem faz um ano. Um ano que a emenda está em vigor. Garantia aos servidores públicos e civis estaduais, aprovados em concurso público, para provimento de carga efetiva nos poderes legislativo, executivo, judiciário do Estado, no Ministério Público, no Tribunal de Contas e na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, o direito ao aproveitamento adicional do desempenho adquirido durante o exercício dos cargos que ocupavam anteriormente para fins de cargo da remuneração do cargo. Parágrafo 5º, o servidor terá direito à averbação do percentual de adicional desempenho adquirido com fundamento no artigo 31 da Constituição do Estado em razão da ocupação de cargo nos poderes, executivo, legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. 24 de março de 2023. O Tribunal de Justiça falou que o seu servidor pode ingressar também com requerimento. Agora, o fiscal da lei, Ministério Público, Belo Horizonte, 3 de abril de 2023, assunto aproveitamento de ADE, artigo 7º, emenda constitucional 111 de 2022. É para que os senhores e as senhoras possam ver o documento e eu vou até fazer a questão de disponibilizar aqui para a CEPLAG. Quem sabe a CEPLAG, recebendo cópia desses documentos, possa iluminar a CEPLAG, para que a CEPLAG se mova. Empresários e servidores, com a promulgação da emenda constitucional 111, de 29 de junho de 2022, do Estado de Minas Gerais, foi estabelecido o direito de aproveitamento adicional ao desempenho ADE adquiridos em cargos anteriores ao atualmente exercido pelo servidor público estadual nos termos do artigo 31 da Constituição do Estado. Assim, a fim de garantir a implementação desse direito, informa-lhe que a Superintendência de Recursos Humanos irá providenciar os acertos de acordo com os requerimentos dos servidores que demonstrarem os requisitos necessários. com relação aos servidores deste Ministério Público, cuja carreira foi alterada em razão de posse em outro cargo do quadro pessoal desta instituição, o benefício será concedido de forma automática. Resposta da CEPLAG. Ofício CEPLAG, 18-2023, 7 de fevereiro. Excelentíssimo senhor deputado Tadeu Martins Leite, de que início foi o presidente da Assembleia Legislativa dos Estados Unidos Gerais. Resposta ao requerimento, requerimento desta comissão, viu gente? 12.087, 2022. Porque aqui nós estamos fazendo o seguinte, doutor Fernando Galado, nós temos que fazer a lei e ficar de cima do Poder Executivo. Olha, nós fizemos uma lei, cumpra a lei. Aí, eu fui o relator da matéria, então me sinto com muita vontade. Era a PEC 53 da Polícia Penal e, como relator, inseri o dispositivo. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Planejamento, gestão e a Polícia Civil e o Estado de Minas Gerais pedir de providência para que se cumpra de imediato o disposto no artigo 7 do Emenda Constitucional 111, 2022, reconhecendo o direito dos servidores de aproveitamento adicional do desempenho previsto no artigo 31 da Constituição do Estado adquirido durante o exercício dos cargos que ocupavam anteriormente com o respectivo reflexo remuneratório no novo cargo. Excelentíssimo, senhor presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe e a partir de consulta à área técnica, esclarecemos que a matéria encontra-se sob a análise jurídica, uma vez que existem inúmeras dúvidas que precisam ser sanadas para a implementação do disposto. Eu não sei se agora, depois de lido, a resolução do Tribunal de Justiça, o dispositivo do Poder Legislativo e do Ministério Público, será que ainda restará alguma dúvida? doutor Galazans, será que ainda restará alguma dúvida? Então, antes mesmo de passar a palavra aos senhores presidentes e senhoras presidentes de sindicatos, associação, acho que é de melhor a gente envolver a CEPLAG, porque talvez a CEPLAG veio morida de uma informação que realmente é a informação que nós queremos. agora, eu vou falar um negócio para a senhora, a senhora Maria Aparecido, que eu gostaria de falar, não era para a senhora, eu queria falar era para a doutora Luísa Barreto, eu queria falar era para ela, eu queria falar era para o secretário de governo. É desamina, a gente fica desanimado. Você tem que fazer uma lei e cobrar o cumprimento da lei do Poder Executivo. Por que é tão difícil? Bom, quem julga mandou pagar, não mandou? Quem fez a lei mandou pagar, quem fiscaliza mandou pagar, quem julga mandou pagar, e quem executa não manda pagar. É difícil, não é, doutor? É difícil demais. É. quando eu falei que era desanimador, eu lembro, não sei se é que alguém já teve a oportunidade de ler, uma obra muito, muito linda, maravilhosa, linda, maravilhosa a obra, de um jurista alemão, chamado Rodolfo Von Ehrig, a luta pelo direito, é o que nós estamos fazendo. Porque o direito, segundo Rodolfo Von Ehrig, ele só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta. não basta nem aprovar a lei, você tem que exigir o cumprimento. Então, senhores e senhoras, vamos ser breves nessa audiência, porque talvez a fala da senhora Maria Aparecida Muniz Jorge, que aqui representa, e diante, e caso a senhora queira, a cópia dos documentos aqui lidos, estão à disposição de vossa senhora, de vossa senhoria, caso a senhora queira, eu passo para a senhora, porque é muito difícil, é muito difícil a gente ter que aprovar uma lei e pedir, pelo amor de Deus, para o outro lado cumprir a lei. Tem sido assim com as promoções da polícia civil, porque passa lá pela COFIM, o que não deveria passar, porque está previsto na lei, e fala, olha, adquirir os requisitos, preencher os requisitos, promove, não, aí tem que ver com a COFIM, é assim com a polícia penal, e aí a gente tem que ter a comissão, como eu tive que fazer aqui várias vezes, chamar o doutor Joaquim aqui, chefe da polícia civil, chamar a doutora Luísa Barreto, e falar, senhora, vocês não vão cumprir as promoções? Pergunta-se aqui na Assembleia, alguém faz isso. Pergunta se no Ministério Público faz isso. Pergunta se no Poder Judiciário, Tribunal de Contas. Não faz. Ah, não, segura mais um pouco aí. Passo a palavra para as suas considerações, observações, para a senhora Maria Aparecida Muniz Jorge, superintendente central de Política e Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando a doutora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Planejamento e Gestão. Senhora, tem a palavra. Bom dia a todos e todas. Bom dia. como o próprio deputado colocou no ofício que a secretária Luísa Barreto encaminhou para essa Assembleia, a CEPLAG, ela não está deixando de reconhecer o direito dos servidores ao aproveitamento do adicional de desempenho e pela peculiaridade dessa vantagem que é diferente de uma lógica de adicionais por tempo de serviço em que o foco é também considerar o desempenho dos servidores. A equipe técnica já fez, já concluiu seus estudos sobre como que poderia ser do ponto de vista técnico a operacionalização desse aproveitamento do adicional de desempenho. O servidor, ele pode, inclusive, levar esse tempo de outros poderes para o poder executivo. então tem toda uma dinâmica própria para a regulamentação desse aproveitamento do adicional de desempenho. E, do ponto de vista técnico, o estudo, ele já foi concluído e alguns pontos jurídicos que envolvem a regulamentação dessa matéria, como colocado no ofício, foi encaminhado para a Advocacia Geral do Estado e a CEPLAG está aguardando esse retorno para que seja dado o encaminhamento em relação à regulamentação que, considerando estabelecido na Lei 24.313, essa própria Assembleia estabeleceu o prazo de 12 meses para encaminhamento do projeto de lei, realizando aí, definindo as regras gerais para o aproveitamento do adicional de desempenho. Então, o governo, ele está ainda dentro do prazo desses 12 meses que foi estabelecido na lei e já está tomando as providências que são necessárias para os devidos encaminhamentos. A senhora Maria Aparecida, a senhora diz que nós temos um prazo nessa emenda constitucional? A senhora se referiu a prazo? No projeto de lei que foi aprovado, 24 mil, agora tornou uma lei, 24.313, em que foi estabelecido que o Poder Executivo tem o prazo de 12 meses para regulamentar a emenda constitucional 111. A partir da publicação da lei, que foi no dia 29 de abril de 2023. Se não me engano, acho que foi, não sei se é o artigo 143 ou o artigo 146 da lei 24.313. 24.313. O presidente suspende os trabalhos por dois minutos para o entendimento. Para tentar, mais uma vez, empurrar o servidor com a barriga. o artigo 142 não diz respeito a esse dispositivo. Até porque, talvez eu esteja enganado, talvez o que eu estudei no meu curso de direito, na área de direito constitucional, você dizer numa lei ordinária que será enviado um projeto de lei complementar para regulamentar uma emenda constitucional, se você pernada. Não pela senhora, senhora Maria Parecida. Mas isso aqui foi introduzido pelo governo durante a tramitação. E é em segundo turno. Isso aqui chama-se pernada. O governo deu uma de esperto. eu queria que não só a senhora estivesse aqui, queria que a doutora Luísa Barreto estivesse aqui. Eu queria que o líder de governo estivesse aqui. Isso é vergonhoso. Chama-se pernada. Só que pernada mal dada. Porque numa lei ordinária, você não fala em dispositivo de lei ordinária, a não ser o que eu aprendi sobre hierarquia de lei, a gente pode pegar a faculdade, doutor Fernando Galazano, julgar fora. Você vai pegar uma lei ordinária e dizer que uma lei complementar virá para regulamentar a emenda constitucional? Porque é isso que está aqui escrito. Então, se deram para a senhora vir aqui falar isso aqui, senhora Maria Parecida, para tentar justificar, ficou pior. porque o judiciário já regulamentou. O Ministério Público já mandou pagar. Regulamentou não, mandou pagar. A Assembleia mandou pagar. Acho que o governo quer que a gente haja de outra forma. Se o governo quer que a gente haja de outra forma, nós vamos agir de outra forma. É vergonhoso. É vergonhoso o que o Poder Executivo fez ao tentar dar a pernada, porque não deu a pernada. Não deu. E enfiaram isso aqui às escuras no segundo turno. E aposto pelo relator deputado João Magalhães, lá na Comissão de Administração Pública, a pedido pela mãozinha escondida do governo. Por quê? Porque nós estamos sistematicamente cobrando a efetividade. o que nós colocamos lá até a tramitação em primeiro turno, não tinha isso. Não havia. Então, senhora Maria Aparecida, eu quero deixar aqui muito claro para a senhora, é vergonhoso a atentada de pernada que o governo deu. Não existe um comando jurídico numa lei ordinária dizendo que lei complementar vai regulamentar a emenda constitucional. Ela é auto-aplicativa. se ela não fosse auto-aplicativa, a senhora acha que o judiciário já estava pagando? O Ministério Público estava pagando? Porque até assustei quando a senhora falou em prazo. Eu falei, senhora mãe, onde que está esse prazo? Como relator da matéria, eu não vi esse prazo. E o dispositivo do artigo 7º, ele é cristalino, ele não resta dúvida. isso é desrespeito com os servidores. Isso é desrespeito com o poder legislativo. Desrespeito com os servidores. Essa palavra é o doutor Fernando Ferreira Calazans, representando neste ato os sindicatos delegados de polícia civil do Estado de Minas Gerais. O senhor pode usar esse microfone, doutor. senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente desta Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues, e ao cumprimentá-lo, eu cumprimento as demais autoridades presentes. em relação à emenda 111, o que nós precisamos refletir é o seguinte. Primeiro, o artigo 7º da emenda constitucional 111, ele veio num contexto de modificação do cômputo de tempo de serviço público dos servidores, como a senhora bem colocou. E, ao substituir o quinquênio pelo ADE, foi introduzido um mecanismo de eficiência, de desempenho em que o Estado se preocupava. Mas ele continuou tendo com a sua matriz normativa o cômputo do tempo de serviço público. E eu faço menção a este aspecto quando fomos discutir a razão de existir desta emenda. Mas, antes, tendo em vista até a manifestação do próprio deputado Sargento Rodrigues em relação à fala da senhora, a emenda constitucional 111, senhoras e senhores, ela é dotada de eficácia e aplicabilidade imediata. Esta norma constitucional não remeteu o seu conteúdo valorativo a uma lei ou complementar ou ordinária. E todos nós do direito sabemos que, quando uma norma constitucional não remete o seu conteúdo normativo a uma lei, ela é dotada de aplicabilidade e eficácia imediata. Então, não há necessidade de edição de lei ordinária, lei complementar, para a satisfação do direito contido naquele texto constitucional. E a esta emenda 111 é uma norma de natureza interpretativa. ela não assegurou direitos, não criou direitos, melhor dizendo, ao servidor público. E trazemos aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu me permito ler este pequeno trecho, que diz assim, as leis interpretativas, desde que reconhecida a sua existência em nosso ordenamento, não traduzem a usurpação das atribuições institucionais do judiciário e, em consequência, não ofendem o postulado fundamental da divisão funcional do poder, como tem alegado a CEPLAG e a AGE nas ações judiciais, que tivemos que ajuizar porque o Executivo insiste em não dar cumprimento a uma norma constitucional. É a DI 605 do Supremo Tribunal Federal. E eu trago aqui, deputado, uma análise de uma norma do Estado de Minas Gerais, que V. Exª participou da elaboração e que tem a mesma natureza jurídica desta emenda. é a redação original do artigo 36, parágrafo 7 da Constituição Mineira. Lá está posto para efeito de aposentadoria e adicionais é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço em atividades pública ou privada. Esse dispositivo é que garante aos servidores públicos que ingressaram até 1993 neste serviço estadual o direito de computar tempo de serviço privado para fins de quinquênio. E esta é uma norma também de natureza interpretativa e que a CEPLAG nunca questionou judicialmente a sua suposta inconstitucionalidade por ter violado o princípio da separação dos poderes. Já que, em tese, também teria criado uma despesa, argumento utilizado pela AGE e pela CEPLAG para negar aos senhores o direito ao cômputo do ADE adquirido no cargo anterior para fins de reflexo remuneratório no cargo atual. E, justamente, por esta interpretação restritiva da AGE é que esta casa legislativa entendeu por bem deixar claro que é direito do servidor computar o ADE adquirido no cargo anterior. porque a CEPLAG interpreta a lei matriz que é a lei 14.693 de 2003 que garantiu o ADE aos senhores. Só que esta lei não restringe em momento algum o direito de computar o ADE adquirido num cargo em outro. E há um princípio de hermenêutica segundo o qual normas que não restringiram qualquer direito não podem ser interpretadas restritivamente. Isso é de sabência geral para todo e qualquer profissional do direito. E a CEPLAG tem arguído nas ações que temos ajuizado em face do Estado a inconstitucionalidade da emenda porque teria violado o princípio da separação dos poderes. Porque caberia ao Estado a iniciativa de ajuizar perdão de publicar uma lei de instituir um direito. Como se esse direito já não tivesse sido instituído na lei que acabei de me manifestar e esta emenda tivesse tão somente uma natureza interpretativa. Ela alega também que não há previsão legal de fonte de custeio, deputado. Só que a lei que garante o ADE é a lei 14.693 de 2003 e lá está posto no final do seu texto legal a dotação orçamentária para garantia desse direito. Então, portanto, é aberrante o argumento da GE no sentido de que não teria havido a indicação da fonte de custeio, porque já existe na lei publicada há duas décadas que garante o cúmputo do ADE para os servidores públicos. E, por fim, ela alega em sua defesa que seria impossível transpor o ADE por violar conceitos de carreira e de provimento de cargo. Ora, como uma norma constitucional vai violar conceitos de carreira e provimento de cargo? Nós estamos discutindo aqui interpretação de doutrina, nós estamos aqui requerer aplicação de uma norma de caráter constitucional, que é o artigo 7º da Emenda 111. E, se não fosse assim, os quinquênios adquiridos com base em cúmputo de tempo privado teriam sido questionados pelo poder público, em especial o Poder Executivo de Minas Gerais, e nunca o foi, porque agora, então, vem questionar e tentar restringir esse direito. E, como bem colocou o deputado Sargento Rodrigues, aquele que aplica a lei garantiu o direito para os seus servidores públicos. Aquele que institui a lei garantiu este direito para os seus servidores. Aquele que fiscaliza o cumprimento da lei garantiu os seus direitos. E aquele poder que tenha simples e limitada competência de executar o que a norma garantiu não o tem feito. Faço aqui o reforço das palavras do excelentíssimo presidente desta comissão. E, por fim, trazemos aqui um precedente judicial, deputado. Uma ação ajuizada pelo corpo jurídico do Sindepo Minas em que obteve êxito em sentença judicial para ter que ajuizar uma ação por insistência do Executivo e não dar cumprimento ao disposto naquela emenda, tendo julgado procedente o direito de um atual delegado de polícia que obteve o direito de computar o ADE adquirido como policial militar. E, agora, tivemos que acionar o judiciário para que ele transpusesse o ADE adquirido como PM para carreira de policial civil na condição de delegado. Então, são essas as nossas breves palavras, refutando com toda a vênia os argumentos utilizados pela Advocacia-Geral do Estado e acreditando que o poder judiciário, naquelas ações que forem tentadas, também garanta, da mesma forma que garantiu na via administrativa para os seus servidores, também garanta na via judicial para os servidores do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos o doutor Fernando Ferreira Calazans, da Gamos, o senhor Emerson Silva de Oliveira, se deseja fazer a luz da palavra. O senhor tem a palavra. Bom dia, senhor deputado, sargento Rodrigues, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar a toda a mesa e todos os presentes, e dizer que cada dia que passa a gente fica mais estarrecidos, para não dizer outra palavra, com o senhor governador do Estado. A gente percebe como o governador do Estado tem tratado seus servidores ao longo dos últimos anos, e isso nos preocupa. Uma resposta da AGE com relação a esse ADE, é interessante a forma que ele fala que ele diz o seguinte, a AGE fala o seguinte, a norma em epígrafe é de constitucionalidade duvidosa. Então, quando a gente fala que pega uma casa legislativa, que faz uma lei para aplicá-la, e a advocacia geral do Estado fala que é de constitucionalidade duvidosa, sendo que a emenda constitucional, constitucional, como bem disse o senhor, todos os poderes já estão aplicando, a gente se preocupa muito com isso. Nós, do Sindipol, também temos ações em curso de colegas, inclusive, doutor Calazans, obtendo êxito também, com relação a isso, justamente porque o próprio judiciário reconhece a constitucionalidade da emenda constitucional 111. Importante aqui frisar dentro disso, deputado, o quanto hoje o governo do Estado, principalmente com relação aos servidores do Executivo, ele tem, de certa forma, menosprezado esses servidores, principalmente nós da Segurança Pública, e eu vou aqui especificar o caso de três colegas sindicalistas aqui, eu, a Aline e o Bruno que estamos aqui. Hoje, nós estamos afastados para exercer o mandato sindical, que é um direito constitucional, e o governo do Estado, a CEPLAG, simplesmente por mera deliberação, ele simplesmente cortou o nosso ADE e nós recebemos o ADE em 70% somente. Então, é importante que a secretária Luísa Barreto, se não tem conhecimento disso, deputado, que ela tome conhecimento disso, e nós vamos ter que ajuizar ações para garantir um direito que a Constituição garante. A Constituição do nosso Estado, em seu artigo 34, ele fala, é garantida a liberação do servidor público para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos de âmbito estadual sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. E, falando isso, o que eu quero dizer? Que se um servidor público que está representando uma categoria, ele tem os seus direitos cortados, imagine o servidor público que está lá na ponta, que tem a nossa voz, que o próprio governo do Estado tenta nos pressionar o tempo todo para nos calar. Mas dizer que o governo do Estado não conseguirá nos calar e não vai fazer que nós, mesmo tendo corte em nossos salários, nós não deixaremos de defender a nossa categoria. Então, nós pedimos que o governo do Estado reveja esse posicionamento, como bem disse o deputado, dê uma pernada numa reforma administrativa, impondo em uma lei complementar uma condição para que se exerça, para que se exerça um direito garantindo em uma emenda constitucional. Então, nós hoje lutamos literalmente contra um governo do Estado que só quer oprimir o trabalhador. e eu gostaria aqui de dizer que os nossos policiais civis, principalmente, deputado, os policiais militares também, bombeiros, os agentes penitenciários e sócio-educativos, mas eu vou dizer especificamente os policiais civis, estão ficando doentes, estão ficando doentes e nós não podemos deixar de falar isso aqui. Nós temos tragédias anunciadas, gente, tragédias anunciadas. Para quem não sabe, no Ceará, nesse final de semana, infelizmente, um policial civil matou quatro outros colegas. Isso é estresse, isso é perseguição, isso é falta de valorização. Em São Paulo, na madrugada de domingo, um policial militar matou outros dois policiais militares colegas de trabalho também. Recentemente, em Minas Gerais, na semana passada, infelizmente, um bombeiro matou outro colega de trabalho. Isso, gente, é pressão psicológica, isso é estresse, isso é falta de compromisso do governo do Estado com os nossos servidores. E nós estamos avisando, isso é tragédia anunciada, vamos tratar com mais carinho os nossos servidores da segurança pública, que precisam, sim, serem reconhecidos, serem valorizados, e, sobretudo, que seus direitos, que isso aqui é direito, o adicional de desempenho, é um direito do servidor, porque ele trabalhou em outro órgão, ele não está trazendo a nota dele. É importante a senhora saber que ele não está trazendo a nota dele, ele está trazendo simplesmente o direito de ter aquele adicional de desempenho atrelado ao seu vencimento. Assim como o colega que tem o quinquênio, ele recebe. Por que quem tem o ADE não pode receber? E aí vem a divisão entre os servidores públicos, que nós já estamos sofrendo desde 2023. Então, é importante que a senhora leve para a secretária, leve para o governo do Estado, para que ele tenha ciência disso, que, pelo visto, ele ainda não tem. Mas é importante, como disse o deputado, não era nem para a senhora estar aqui, era para a secretária Luísa estar. Mas já que a senhora está, leve esse recado para eles. E muito obrigado a todos. E é isso aí, gente. Vamos seguir firme defendendo os nossos direitos. Obrigado, deputado. Obrigado, Emerson. Passamos... Vou pedir, como também, várias intervenções. E... Pelo que a gente ouviu aqui da Maria Aparecida, não vai ter algo novo. Pedir que as intervenções sejam mais breves. Vamos passar para a Aline Rios dos Santos, que é presidenta da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, AESPOL. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia. Cumprimento os colegas aqui na mesa, a representante da secretária. Eu... A minha fala é rápida também. O Rodrigues não me surpreende nem um pouco o que o governo fez. Nós aqui tínhamos que estar de olho nisso, nessa tentativa de... Como você mesmo diz, pernada. É de dar uma... Exatamente, uma pernada. Como o advogado Fernando Calazans falou aqui, ele foi brilhante em sua fala, não tem... Eu compactuo com tudo o que ele disse, inclusive que é uma norma de aplicação imediata, uma vez que é a Constituição, e lá está falando para aplicar a norma, para fazer o que está escrito lá. A fonte já existe, que é a fonte do ADE, do próprio pagamento do nosso adicional. Então, o que a gente precisa... Eu só esqueci o nome da senhora? Maria Aparecida. É que a secretária ordene, comande a CEPLAG de forma que ela pague os direitos. Porque o Rodrigues lembra muito bem, o deputado Sargento Rodrigues, que essa não é a primeira audiência pública que a gente faz pedindo o cumprimento de uma norma constitucional. Não é mesmo, Rodrigues? A respeito também da nossa emenda 148, que é da Previdência, a emenda 104, no artigo 148, que não foi cumprida também, Rodrigues. Então, não é a primeira vez que a AGE, o Estado, a CEPLAG não cumprem uma norma constitucional. Então, Rodrigues, eu vejo que está ficando um pouco difícil a Assembleia aprovar as normas, a legislação, que é essa casa que deve fazer, mas o Poder Executivo não faz. Então, com referência à emenda 111, o artigo 7º, eu espero que a CEPLAG passe a cumprir o que está na norma constitucional e, se ela não o fizer, nós continuaremos ingressando judicialmente e vamos pedir à Assembleia... Cita as resoluções. Exatamente. As resoluções do Judiciário e do Ministério Público e vamos continuar judicializando, porque o próprio Judiciário concedeu aos seus servidores e vamos solicitar à Assembleia que corrija todas essas pernadas que o governo vem tentando fazer ao servidor público. Então, essa é a minha fala. Todos explanaram, principalmente o doutor Calazan, aqui, muito bem. Técnico é com ele mesmo. Então, é isso, gente. E aqui nós vamos continuar lutando e agora nós vamos ficar com os olhos mais abertos ainda por essa situação apresentada pelo governo. Obrigada. Eu que agradeço. o problema é quando a gente... Eu estou aqui me corroendo por dentro. Talvez vocês não saibam disso. Porque eu sou membro da Comissão de Administração Pública. E aí, quando você acha que um colega está agindo de boa fé ao distribuir um parecer, e você pergunta ao colega inovou no texto? Não, não, não. Está tudo ok. e aí você toma a pernada. É. Traduzindo... Mas a pernada... Felipe, o seu nome é isso? Felipe, o senhor também trabalha na CEPLAC. Não? Achei que você trabalha na CEPLAC. O senhor trabalha em qual órgão? Seguar, Seguar. Triste, Felipe. É quando a gente vê o governo tentar dar uma pernada e deu uma maldada. Vou repetir. Talvez o que nós aqui que somos operadores do direito que aprendemos na faculdade de direito... Não é, doutora? Talvez não é o que nós aprendemos. Porque o direito constitucional ele tem uma hierarquia. Nós temos os direitos fundamentais, foi assim que me ensinaram. Os fundamentais. Está acima. Depois nós temos as cláusulas pétreas. E por aí vai. Mas lei ordinária dá comando para a emenda constitucional? Onde é que nós vimos isso? E eu li aqui de novo a emenda constitucional? Ela entra em vigor na data de sua publicação. Eu não estou entendendo mais nada. E o pior, se apegar a isso para não cumprir direito do servidor. É vergonhoso. Eu queria que o Igor Eretto estivesse aqui para falar para ele. Ele e a secretária Luiz Barreto. Falaram, olha, o que os senhores pediram ao deputado João Magalhães como relator para botar em segundo turno foi vergonhoso. Porque qualquer aluno de quarto período de direito, doutora Larissa, pode uma lei ordinária estadual restringir o direito de uma emenda constitucional? Não. Lógico que não. Você quer alterar o direito aqui, desse aqui, Maria Aparecida? Não sei se a senhora é do ramo. Não. Sabe o que a senhora tem que fazer? Apresentar uma proposta de emenda constitucional e alterar. Só tem que alterar a Constituição. Aí sim. Foi isso que nós aprendemos, doutor Calazanza? Foi isso. em nenhum momento aqui a gente vê a lei, a emenda constitucional. Mas era por causa disso, é por causa da liberação das entidades, é por causa do dispositivo que nós trabalhamos arduamente, brigamos muito com a GE, quanto à aposentadoria integral dos policiais civis, até a edição dessa emenda constitucional, que foi furo de emenda de miotoria, como relatou, com o trabalho dos sindicatos da Polícia Civil e em destaque na pessoa aqui do doutor Fernando Calazanza, que nos auxiliou, nos ajudou, que colocou em dificuldade aqui os advogados da GE, quando nós fizemos o contraponto, que vieram aqui fazer um exercício elástico para dizer que não tinha direito. É. A gente sabe que o direito não é estático, que não é ciência exata, mas você querer alterar a Constituição do Estado. Através de lei ordinária, aí o governo pegou pesado demais. Logo, a doutora Luísa Barreto, que quando a gente senta à mesa para negociar, ela invoca a lei o tempo todo. Pernada maldada, viu? Pernada muito maldada. Oi, Aline. Deputado, eu esqueci só de corrigir, é corrigir não, acrescentar o que o Emerson falou, eu não fiquei sem receber 70%, não, eu fiquei mais de um ano sem receber o meu ADE. Mais de um ano. E o Bruno Viegas, também presidente do Sindep, ele também ficou um período pequeno, sem receber o ADE. Isso é uma tentativa do governo de sufocar o sindicato, sufocar o sindicato para que ele não continue lutando em defesa dos servidores. Mas é bom que a gente, e eu não achei que no início ano 7 o mandato ia tomar uma pernada dessa, viu, doutor? Quando eu falo para os deputados recrutos aqui da casa, que a gente nunca para de tomar pernada aqui. Eu falo com eles. Assim entre nós, deputados. Olha, o recruto aqui, ele passa quatro anos quando ele acha que ele aprendeu alguma coisa, ele vai tomar mais um mandato de pernada. Para eu ser reeleito para o terceiro mandato, ele começar a tomar menos pernada. Mas eu não achei que a pernada seria a questão da boa-fé. Mas é bom que a gente ponha a barba de molho. Luzana de Assis Moreira. Cinco minutos para as suas intervenções. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Bom dia, deputados. Eu serei muito breve. Com relação a essa questão do ADE, a gente que é servidor público, a gente sempre encontra um problema com relação a esse pagamento. O que ocorreu com os últimos agentes de segurança sócio-educativos que tomaram posse? Eles tomaram posse em maio. Porém, o Estado não vai pagar o ADE, porque, segundo o Estado, existe um lapso temporal que se inicia em outubro. Então, assim, esse servidor, ele está... Viu, deputado? Rodrigues? O servidor, ele está tomando, do caso do agente de segurança sócio-educativo que tomou posse em maio de 2017, ele não fez jus ao direito de receber ADE. Por quê? Todas as respostas que a gente veio, e a gente agora vai judicializar essa questão, veio com a seguinte resposta. O lapso temporal de marca, de data do ADE, é outubro. Porém, a lei, ela não fala isso. A lei fala de ano a ano. Então, você vê, o servidor vai ficar sem receber junho, julho, agosto, setembro, outubro, cinco meses. E aí o Estado tira dele mais um ano, porque aí ele conta outubro de 2022 até outubro de 2023. Ou seja, o servidor aí, ele está tomando cinco meses dessa pernada mesmo, porque é uma pernada, isso não está em lei, e, além disso, ele tem que esperar mais um ano para ter o direito dele reposto. E isso é muito comum dentro do Estado. É incrível a forma como essa gestão do governo nos trata como inimigos. Parece que, pelo fato de a gente ser servidor efetivo de carreira, nós somos inimigos do governo. A gente é contra tudo o que vai do governo, porque a única coisa que eles fazem é CCA retirar e trazer problema e adoecimento para o servidor nessa gestão. Infelizmente, não tem diálogo, não tem conversa, e é assim, decidir o que é outubro, vai ser outubro, e quem vai tomar a pernada de um ano e mais cinco meses sem o ADE, paciência, recorre à justiça e aguarda o dia que for colocar. Obrigado, Luzana de Assis. Passamos a palavra ao senhor. Pode usar ali, viu, Alexandre? Aliás, pode usar aqui. Pode sentar aqui. Alexandre Luiz da Paixão Ferreira, que é o presidente da Associação Mineira dos Policiais Penais e Servidores Prisionais, a Amasp. Pode sentar aqui e ficar à vontade. Também disparar de cinco minutos. Emenda 111. Não precisa nem de falar que é emenda 111. A emenda 111 é a emenda que o seu conteúdo principal trata da polícia penal. O senhor tem a palavra. Cumprimento a todos, cumprimento a mesa, com grata satisfação aqui. Vou ser breve nas minhas palavras e dou parabéns à mesa para esse assunto tão importante. O sistema prisional, em evidência, é uma carreira que existe desde a época de Cristo, porém, foi regulamentada no Estado em 2003. Então, com isso, a nova geração de policiais penais começaram a se formar no concurso de 2012 e 2013, que estão tomando posse em 2015. Então, essa questão da vagância de cargos de impulsionamento para outras carreiras, no nosso caso, são poucas, mas existem. Então, as últimas formas de ingresso que nós conseguimos, o ADR, foi em relatos de policiais penais que foram para a polícia civil e ambos somente de via judicial. Então, nós sabemos da hierarquia de lei e é um absurdo da forma que o Estado faz, ainda mais sabendo que o governador estava em Nova Iorque, falando sobre a segurança jurídica do Estado de Minas Gerais. Só que isso é uma heresia, o que ele faz, ele só usa a polícia penal como Estado, só usa a polícia civil, todas as forças de segurança como Estado para dizer que o Estado de Minas Gerais é o país mais seguro. Só que, quando ele fala de servidores, a política remuneratória, ele está ligado, sim, à saúde mental, à saúde física, porque, quando falta alimento dentro da casa, é aí que ele começa o processo de desespero, que é onde eu digo que sou contra o bico legal para não escravizar, porque é um ambiente salubre e degradante que nós trabalhamos, nós temos que brigar por essa casa por benefício, por incorporação de salário. Então, é um absurdo da forma que o Estado, infelizmente, manda uma pessoa despreparada para usar dos artifícios ou artimanhos do Estado para dizer não ao servidor, porque nós não podemos, nós estamos vendo menos a nível federal, eles rasgando a Constituição. Agora, o Estado de Minas Gerais, ele era epígrafo nesse sentido de garantir os direitos funcionais dos servidores. Então, volto a agradecer o presidente da casa, o deputado Sardino Rodrigues, que sempre nos tratou muito bem, sempre lutou, de fato, pelo servidor. O seu mandato é, de fato, a classe. A classe. Então, infelizmente, essa situação ação de ter que judicializar e aproveitando esse gancho são direitos funcionais, são causas que estão na Constituição Federal, o exemplo do adicional noturno, o exemplo do adicional de escolaridade que já foi tratado, inclusive, nessa casa. A CEPLAG, infelizmente, ela está negando os servidores de direitos funcionais. Infelizmente, esses relatos, esses últimos relatos que teve, a política é remuneratória. Infelizmente, falta alimento dentro da casa para você ver. Então, essa realidade existe não no judiciário, não no legislativo. Infelizmente, a questão do executivo, seu primo pobre, disso tudo, gera alguns problemas. Mas, engraçado, que a defensoria pública é do executivo e lá não acontece isso. Então, de fato, dizer à senhora, sei que a senhora vem em nome da secretária, mas é um absurdo o que o governador está fazendo de mandar uma pessoa que não tem ciência dos fatos e saber que a realidade das polícias que se encontram, os últimos atentados em nível federal, em nível estadual também, que nós tivemos, infelizmente, uma amostra nesse sentido, a polícia remuneratória está ligada a isso. Falta alimento dentro de casa? O que é que falta? O seu filho pedindo alimentação dentro de casa? O que é que essa pessoa vai fazer? Então, nós precisamos disso, a sensibilidade do governo em cumprir, porque se nós estivermos falando aqui de bilhões que fossem nos cofres públicos, mas não, nós estamos falando, eu, policial penal, estou dizendo que a polícia penal tem a menor, menor, a nossa questão remuneratória, a nossa progressão é a pior, inclusive, vai ser discutida nessa casa, onde eu acredito que vai começar a ter vagância que nesse último concurso já tem casos de policiais militares vindo para a polícia penal. E eu garanto que a polícia penal vai ser a melhor polícia de Minas Gerais. Então, nós precisamos discutir e essa questão que é direito não se discute, só cumpre. Então, fica aqui as minhas palavras e agradeço ao deputado e que essa casa está de parabéns, Minas Gerais. Agradeço ao Alexander Luiz da Paixão, passamos a palavra ao Bruno Figueiredo Viegas, presidente dos sindicatos e escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Sindep. O senhor tem a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, componentes da mesa, nossos colegas das entidades sindicais, diretores. Queria, primeiramente, parabenizar o advogado do Sindep, o doutor Calazans, pela análise técnica feita, muito rebuscada, e dizer que tem sido uma prática quanto mais do Estado agir de forma desidiosa com o servidor. E isso nos preocupa muito. Por quê? Existe inércia na questão da nossa recomposição, existe inércia na questão da criação das centrais de custódia, também nas nossas promoções, como foi dito, e também na convocação dos aprovados, que nós hoje temos um déficit muito grande de servidores. Então, tudo isso tem sido feito por desídia do Estado. Nós precisamos tanto desses direitos, infelizmente, o servidor tem sido tratado assim. Além disso, tem também um problema da Polícia Civil na questão do ADE, o presidente, que tem sido feita avaliação periódica apenas em outubro. Então, tem que esperar até outubro também para implementar. Então, tem colegas que ali completam cinco anos, e como nós não temos um decreto estabelecendo isso, em que pese que a Constituição fala que a Polícia Militar, a Polícia Civil, terão critérios diferenciados para o ADE, nós temos que ficar esperando o prazo da avaliação para computar aquele ADE. Então, também é outra coisa que nós precisamos corrigir. Tem também a questão de percentuais da aposentadoria, que na nossa lei orgânica ficou muito ruim, e como o Emerson falou aqui, a questão da nossa representatividade sindical tem sido afetada diretamente com a corte de um percentual do ADE. A Aline ficou quase um ano mesmo sem receber, mais de um ano, não é, Aline? Então, isso é muito complicado. além disso, o que é mais preocupante é que a gente já não surpreende mais com tamanhas maldades. Então, eu acho que isso que tem sido muito preocupante para nós, porque a gente vê essa situação aqui, em vez de cumprir a lei, como o nosso diretor Gabriel falou, foi criada uma outra lei para postergar essa. Então, não faz o menor sentido uma emenda constitucional não ser cumprida de imediato. É um jeitinho que foi dado, isso é lamentável, isso é vergonhoso, e nós não vamos aceitar isso calado. Inclusive, eu sugiro que a gente faça um estudo para arguir a legalidade, junto à nossa confederação, a Depol Brasil, que a gente entre em conjunto para arguir esse artigo aqui, porque para nós não tem aplicabilidade. por fim, eu queria registrar aqui o agradecimento ao presidente, porque, ai de nós se a gente não tivesse essa comissão de segurança aqui, para dar voz a nós servidores. Então, parabéns por esse importante instrumento que o senhor tem conduzido de forma brilhante, e agradecer a todos aqui, e vamos continuar juntos, e só vamos descansar quando esse direito já tiver sido implementado e pago no contra-cheque dos nossos colegas. Obrigado. Agradecemos ao Bruno Figueiredo Viegas, e fazendo aqui, Bruno, uma reflexão sobre as suas palavras, e a palavra do Alexander Luiz da Paixão, os sindicatos e associações, de forma muito especial da segurança pública, tenham certeza, tenham a plena convicção que a Comissão de Segurança Pública é a verdadeira trincheira de defesa dos direitos dos servidores. Porque, para cobrar o dever, o Poder Executivo já o faz. E, fazendo aqui uma análise e pensando, vamos ter que promover uma nova audiência pública. tem que promover nova audiência pública. Eu não posso ter aqui uma interpretação restritiva de uma emenda constitucional que está em vigor, de uma emenda constitucional que não foi arguída a sua inconstitucionalidade, em que o poder que pode dizer se ela é inconstitucional ou não não se manifestou, porque não existe ação. não sei que a Maria Aparecida tem alguma ação de inconstitucionalidade sobre essa matéria. Não, não tem. E a gente fica esperando o bel prazer. Essa comissão, Bruno, ela vai ser sempre a trincheira de defesa dos servidores. Sempre. Sempre a voz. Até porque, a gente pode falar isso com muita tranquilidade, muita tranquilidade, poder e voz do cidadão. Então, o cidadão que exerce o cargo de servidor público, ou seja, ele civil ou militar, que bate as portas dessa comissão, sempre terá a sua voz, eu diria, multiplicada pelos microfones da Comissão de Segurança Pública. Mas de uma coisa você pode ficar tranquilo, que a posição do presidente dessa comissão nós enxergamos isso como dever. Nós não enxergamos isso como um favor que eu faço a qualquer servidor que bate as portas da comissão. E aqui, Zé Alberto, quando a gente acha que a gente tenta fazer um esforço para caminhar, para evitar o confronto com o governo, a gente percebe que o governo tentou dar uma pernada na própria Assembleia, o governo pediu ao deputado João Magalhães no segundo turno e enfiou uma emenda que foi transformada no artigo 142 da Lei 24.313, apresentada aqui pela representante da CEPLAG, dizendo que no prazo de um ano da lei, de vigor desta lei, a lei da reforma administrativa, que o governo encaminhará para a Assembleia um projeto de lei complementar para regulamentar a emenda constitucional. Essa pernada que eu tomei lá na Comissão de Administração Pública vai custar cara para o governo. Vai custar cara para o governo. Porque a gente, quando está do lado de um colega, e a gente acha que a boa-fé, pelo menos é o que eu aprendi, doutora Larissa, no meu curso de Direito, quando a gente for estudar Introdução ao Direito Civil, não é, doutor Larissa? Que o que rege as relações é o quê? A boa-fé. É o que a gente aprende no curso de Direito. O que rege as relações é a boa-fé. E aí, Zé Alberto, eu fiquei assim, pensando, será que uma lei ordinária pode dizer que uma lei complementar vai regulamentar uma construção do Estado? Eu achava que o governo ia mandar uma proposta de emenda constitucional para alterar o dispositivo. Eu não sei se eu estou ficando mais burro no exercício da atividade parlamentar, uma atividade que eu dedico tanto. Então, são pernadas. E aqui, deputado Zé Alberto, eu apresentei a resolução do TJ mandando pagar o ADE que veio de outra carreira e de outro órgão. Ou do mesmo órgão e outra carreira. Um exemplo. Nós temos aqui um jornalista que está no cargo de jornalista ou policial legislativo e passa no concurso de consultor. Ele tinha dois ADEs lá, agora pode. A Assembleia regulamentou, mandou pagar. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais baixou a resolução e mandou pagar. O Ministério Público baixou uma resolução e mandou pagar. O Executivo não pagou até hoje e tentou dar uma pernada aqui no Parlamento. O projeto de resolução sustando os efeitos que nem precisaria, viu, doutor Galazanza? Eu já pedi aqui a consultoria. E a gente tem o legislador mandou cumprir o dispositivo. O fiscal da lei mandou cumprir o dispositivo. Aquele que julga mandou cumprir o dispositivo. e a CEPLAG continua empurrando todo mundo com a barriga. Desrespeito ao servidor, uma tentativa de uma pernada feia, ridícula, que não tem efeito jurídico. O dispositivo, a senhora Maria Aparecida Muniz Jorge, a senhora pode levar para a CEPLAG, e ela falou, olha, eu dei essa resposta lá ao deputado. Foi incisivo, foi contundente ao dizer que esse dispositivo em lei ordinária não tem o condão de alterar a disposição da Constituição do Estado. Porque o que altera a Constituição do Estado é uma proposta de emenda constitucional. E a emenda constitucional entrou em vigor dia 29 de junho de 2022. vergonhoso o que a CEPLAG fez na audiência de hoje. E considerando que o assunto não se exauriu, e considerando que o assunto precisa ser melhor conduzido, nós temos que ter a presença da secretária. Não tem a presença da secretária. Próximo agora nós vamos convidar o secretário de governo e a secretária de planejamento. E eu disse a última vez que eu estive lá tratando a questão salarial dos servidores. E eu vou repetir o que eu falei lá na Comissão de Administração Pública. Encontrei uma secretária que desconheci uma postura fria, uma postura cética, uma postura de muito pouco boa vontade nos pleitos que nós encaminhamos a ela. Não é a mesma Luísa Barreto que eu conheci. Muito diferente. Enquanto os servidores da segurança ralaram dia e noite durante a pandemia, você não pode falar que a polícia vai fechar as portas. Enquanto os bombeiros continuam até hoje lá em Brumadinho. Não vai ter sequer nem os 12,84% pessoal da educação. Que eu não sou contra, deixa isso claro. Tem o direito, tem que pagar. Tem que pagar. Mas nem isso, nem mesmo o 5,8% da inflação foi garantido por eles. Nós estamos aqui estudando a possibilidade de conceder a revisão geral anual. Aí a lei vale. Porque aí a lei foi invocada. Não, a lei de responsabilidade fiscal fala que eu não posso pagar mais que a inflação. Perguntado a secretária e o secretário por que que para o governador e o secretário de Estado poderia pagar 151% de aumento real. Como é que é isso, deputado? É. Porque o período alegado do congelamento de salários do governador e do secretário de Estado era de 2007 a 2022. Eu fiz uma consulta à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, aos nossos mestres e doutores que estão lá, consultores, e eles me informaram que o período tinha uma inflação de 147%. O que foi votado em plenário foi 298. Então, nós temos aí um aumento real de 151%. Mas aí, para o governador e secretário, não há impedimento da lei, doutor Fernando Calazano. Graçado pelo eu, mas essa lei de responsabilidade fiscal, o que ela tem em conta do servidor? Enquanto governador e secretário não tem nada não, mas contra o servidor tem. Se for servidor, não pode não. Se for secretário, governador e vice, pode. Eu não vi essa excepcionalidade da lei. Você conhece alguma coisa assim, doutor Calazano? Eu não conheço. E eu perguntei duas vezes à secretária Luísa Barreto e ao secretário de governo. Saí da reunião sem resposta. Ah, mas o sargento Rodrigues é muito duro com a gente. É assim. É assim que eu sou chamado lá. Eu não posso, não é, doutor Elber? Eu não posso ter investido no mandato para chegar lá e ficar passando pano. Não posso estar investido em mandato. Mandato é uma coisa extraordinária. Você ter, no meu caso, mais de 76 mil pessoas no dia da eleição e falar, toma aqui, estou te entregando essa procuração para eu chegar lá e virar um cordeirinho na frente deles? Não. Serve para mim não, Bruno. Não serve para mim. Não serve. Ser cordeiro, não. Eu posso ajudar o governo naquilo que o governo precisa ser ajudado e vai ser ajudado. Matéria boa, matéria, faça a defesa do governo, sou contra a volta do PT, porque igual praga de gafanhoto, onde é que passa, destrói tudo. Frontalmente contra, mas eu não deixo fazer crítica ao governo, não. Não deixo, não. Isso aqui, isso é uma vergonha. Tentar dar uma pernada, Zé Alberto, numa lei ordinária, colocar lá, inserir o artigo 142, dizendo que vai mandar uma lei, um projeto de lei complementar para regulamentar a emenda constitucional 111, se ela é auto-aplicativa e eu não pago, mas eu não posso interpretar, eu tenho que cumprir. Eu, quando eu falo, é executivo. Isso é vergonhoso. Os senhores e as senhoras da segurança que aqui se encontram, enquanto eu estiver deputado nessa casa, até o último minuto, vocês não precisam ter dúvida nenhuma. Eu jamais arredo um milímetro do outro lado. Não é que não, é lá, é aqui, é dormindo, até no sonho. Eu não consigo fazer obediência cega a governo nenhum. E não é depois, já no sétimo mandato, que a gente faria isso. Não fiz no primeiro, não fiz no segundo, onde eu estava aprendendo a caminhar aqui dentro da casa. Então, eu queria deixar os senhores tranquilos. Nós vamos remarcar essa audiência pública, porque ela não se exauriu. Eu preciso entregar para a doutora Luísa Barreto. Eu elaborei um requerimento aqui, mas não estou sem coro nesse momento para votar. Seja encaminhada a secretaria de Estado para o planejamento de gestão, CEPLAG, pedir de providência para que se promova o cumprimento imediato ao disposto do artigo 7 da emenda constitucional 111, que trata do direito de servidores ao aproveitamento da emenda constitucional do desempenho adquirido em carga anterior para fim de reflexo remuneratório em novo cargo, considerando que a emenda constitucional foi publicada há quase um ano e ainda que outros órgãos também contemplados pela norma já se mobilizaram e regulamentaram o dispositivo supramencionado visando o seu efetivo cumprimento. A exemplo da resolução 1033-2003 do órgão especial do Tribunal de Justiça, do ofício circular 04-2023 da Procuradoria-Geral de Justiça e também da comunicação interna quanto ao aproveitamento do ODE da própria Assembleia Legislativa. O requerimento está aqui, como a gente pode chamar uma nova audiência, nós chamaremos uma nova audiência. se a doutora Luísa Barreto tiver algum problema, eu remarco de novo. Está bom, estou avisando as entidades de classe, os sindicatos, que a gente chamará outra. Se ela falar que não vem na próxima, aí eu convoco. Eu não vou ficar aqui com a comissão esperando a boa vontade também do secretário de Estado vir aqui comparecer para prestar uma informação que é da sua respectiva pasta. Sem prejuízo, para a Assembleia Fiscaliza, que acontecerá de 19 a 29 de junho. Inclusive na comissão de administração pública da qual sou membro efetivo, que a CEPLAG terá que ir lá e a CGOV. Então nós temos ainda a Assembleia Fiscaliza, mas antes disso nós faremos uma nova audiência. Eu queria agradecer a presença dos senhores, das senhoras que aqui estiveram, agradecer a presença da senhora Maria Aparecida Muniz Jorge, que é superintendente. Não é a senhora a culpada, viu? Só para ficar tranquilo que a gente tem absoluta consciência disso. É assim, quando eles estão no rabo-foguete, aí eles pegam um servidor e vai lá me representar, porque lá vai ser um... Nós vamos ficar meio apertados lá. Agradecer a presença aqui dos nossos presidentes, sindicatos, associações. é bom que vocês sempre compareçam para vocês acompanharem os trabalhos, verem o que a gente passa. Essa emenda constitucional, doutor Calazans, nós já estamos trabalhando com ela desde lá do início. Eles sempre querem negar o direito ao policial civil, ao policial penal, ao sócio-educativo de aposentar de forma integral até a edição da emenda constitucional. só a partir daí que mudou a regra. Por quê? Porque nós provamos por A mais B, doutor Fernando Calazans, inclusive com a contribuição do senhor, muito oportuna, com robusta, eu diria, afirmação jurídica, que a competência era do Estado-membro. Eles queriam dizer que era da União. E não era, é do Estado-membro para legislar sobre a matéria. E eles temando que era a União. Mas para quê? Para fugir da responsabilidade de pagar aposentadoria integral. É para isso que eles querem. Porque tem outros interesses aqui. Não é só o ADE, não. Tem ADE, aposentadoria de policiais civis, policiais penais, sócio-educativo. Tem a questão da liberação das entidades de classe. Então tem outras coisas aqui. E graças a Deus, como relator. Muito boa a chegada do senhor, doutor Sabino, que eu estou falando com o Zé Alberto aqui. o governo tenta dar uma pernada na Assembleia, inserir um dispositivo no artigo 142 da Lei 24.313, da Reforma Administrativa, lá no Pérez 58, dizer que a emenda constitucional 111, coloca-se na lei ordinária, doutor Sabino, que a emenda constitucional 111, de junho do ano passado, será regulamentada por um projeto de lei complementar enviado daqui a um ano. Dizer-se que conseguiu dar a pernada na Assembleia. Antigamente, doutor Sabino, a gente alterava a Constituição com o propósito de emenda constitucional. Agora isso quer alterar a vigência da emenda constitucional com um artigo que apresentou aqui a ilustre representante da CEPLAC. Vergonhoso a pernada que o Executivo tentou que dar na Assembleia. Deu não foi sindicato, senão foi na Assembleia. Que, por consequência, afeta diretamente o servidor. Isso tudo para não mandar pagar. E aí, doutor Sabino, o Tribunal de Justiça baixou a resolução e mandou pagar. A Assembleia mandou pagar. O Ministério Público mandou pagar. com o Executivo lá, achando que são o bambambã. O tecnicismo jurídico, muitas vezes, leva a consequências danosas de trazer só prejuízo para o servidor. Eu ouvi aqui e eu tenho que concordar. A senhora Aline disse aqui, o governo inimigo do servidor. será que é isso que o governo quer? Ser inimigo do servidor? Pelo menos é o que... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do povo presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. doutor Sabine, nós teremos uma extraordinária, dia 18, na minha conta, lei posterior revoga a lei anterior, no artigo 2º do Código Civil, de introdução ao Código Civil, da lei que trata da introdução. Essa aqui é mais um dispositivo que nós vamos esbarrar lá na CEPLAG de novo. Dia 18 de maio, às 10h30, para debater as conquistas alcançadas na lei complementar nº 68, que alterou a lei nº 5.301, que contém os estatutos militares, especialmente em relação ao parágrafo 4º, do artigo 207, que passou a prever que a promoção por termos de serviço e graduação de cabo será concedida em qualquer data com efeitos retroativos para todos os fins de direito. A data em que o militar tiver completado sete anos de efetivo exercício no cargo, ou melhor na graduação. Até hoje, o comando da PM do bombeiro não cumpriu o dispositivo. Julho de 2019, 19 de julho, a lei foi sancionada. Então, vamos ver o que o governo vai falar. Vamos ver o que a GE vai mandar de resposta aqui. Mas eu entendo que lei posterior, e se houver parte da lei contraditória, como é o caso, nesse dispositivo aqui, que um artigo ficou para trás, o outro não, por navalhada do próprio governo no plenário, e aí foi do governo. Foi minha, não. Essa foi do governo. Que ao derrubar um veto, derrubou pela metade. Ao manter um veto, manter pela metade. Derrubou a outra parte. Só que o dispositivo ficou. Lei posterior, revoga a lei anterior. Vamos ver o que os cientistas vão falar aqui na próxima reunião. Mais uma vez, agradeço a todos. E a reunião está suspensa por tempo indeterminado. de requerimentos. presidência, antes de passar a presença de trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo, faça a leitura de requerimentos de minha autoria. Uma vez, são vários requerimentos. Até porque, que a vossa excelência e o deputado Caporelli possam tomar conhecimento. Primeiro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Sejus, pedido de providência para disponibilizar com urgência médicos, peritos, na 10ª RISP, Paz de Minas, tendo em vista que os servidores precisam se deslocar até a 5ª RISP em Uberaba, em média 300 km de estrada, ruim e perigosa para passar por uma perícia médica. Segundo requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providência para que promova o cumprimento imediato disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional 111 de 2022, que trata do direito de servidores ao aproveitamento e adicionar o desempenho adquirido em cargo anterior para fim de reflexo remuneratório em novo cargo, considerando que a referida emenda constitucional foi publicada há quase um ano e ainda que outros órgãos também contemplados pela mesma norma já se mobilizaram e regulamentaram o dispositivo supromencionado, visando o seu efetivo cumprimento. a exemplo da resolução 1033-2023 do especial, do órgão especial do Tribunal de Justiça da Minas Gerais, do ofício circular 04-2023, da Procuradoria Geral de Justiça, de 3 de abril de 2023, que tem por assunto o aproveitamento do ADE referente ao artigo 7º da Emenda Constitucional 111 e da deliberação 24-21, de 30 de junho de 2008, da Assembleia Legislativa do que se depreende não haver problema jurídico que impeça a aplicação do dispositivo em questão pelo Poder Executivo Estadual. Também que seja realizada audiência pública para debater o cumprimento disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional 111, quanto à efetividade do direito dos servidores ao aproveitamento de adicional desempenho adquirido em cargo anterior para fim de reflexo remuneratório em novo cargo, considerando-se que, por um lado, que não forem exauridos todos os questionamentos a respeito do tema na audiência pública desta comissão realizada no dia 16 de maio de 2023, carecendo o assunto em tela de novo esclarecimento e, por outro, que o Poder Executivo compete viabilizar o cumprimento da legislação, não lhe cabendo o julgamento de norma, uma vez que tal competência recai sobre o Poder Judiciário. É que era ainda o comparecimento pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, doutora Luísa Cardoso Barreto, sob pena de sua posterior convocação para a nova audiência pública nos termos do inciso 7º do artigo 100 do Regimento Interno. Também que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido por evidência para verificar a possibilidade de exigência de adoção de medidas compensatórias pelas empresas mineradoras lindeiras à BR-040 e, em especial, à região Nova Lima, como conta a partir dos impactos negativos causados à rodovia e, por consequência, aos usuários do tráfego de veículos de carga de minério, considerando as reclamações apresentadas durante a audiência pública realizada por esta comissão no dia 3 do quadro de 2023. A presidência informa a prorrogação dos trabalhos por até duas horas. Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedido por evidência para intensificar as operações de blitz da lei seca no Estado, sobretudo, nas proximidades das casas noturnas e regiões de concentração de bares, visando coibir a condução de veículos sem razão da influência de álcool e punir os infratores da lei de trânsito, considerando as reclamações apresentadas por participantes durante a audiência realizada por esta comissão no dia 13 de abril de 2023. Também que seja encaminhada a Empresa de Transporte e Trânsito em Belo Horizonte BH Trânsito pedido por evidência para reforçar as ações educativas sobre segurança do trânsito, sobretudo, no tocante à proteção dos ciclistas, considerando as solicitações apresentadas por participantes durante a audiência pública realizada em 13 de abril de 2023. Também que seja encaminhada a Empresa de Transporte e Trânsito em Belo Horizonte BH Trânsito pedido por evidência para a realização de manutenção frequente das sinalizações de trânsito horizontal e vertical, inclusive as referentes ciclofaixas e ciclovias visando a redução de acidentes e considerando as reclamações apresentadas durante a audiência pública realizada no dia 13 de abril de 2023. Também que seja encaminhada a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte pedido por evidência para reforçar as ações de fiscalização de trânsito nas regiões da capital com maior circulação de ciclistas em especial na Orla da Lagoa da Pampulha com vista a coibir infrações por infratores e prevenir acidentes considerando as reclamações sobre o desrespeito de condutores de veículos automotores em relação aos ciclistas apresentadas em audiência pública realizada por essa comissão no dia 13 de abril de 2023. Também que seja enviada a Via 040 em Nova Mima pedido por evidência para adotar as medidas cabíveis com vistas a ampliar a proteção e a segurança dos ciclistas que é trazida pelos trechos sob sua responsabilidade, especialmente entre o BH Shop e o Condomínio Alphaville na região de Nova Lima. Também que seja encaminhado a Via 040 em Nova Lima pedido por evidência do Condomínio Alphaville na região de Nova Lima. Também que seja encaminhado a Via 040 em Nova Lima pedido por evidência para verificar a viabilidade da instalação de novos radares no trecho entre o BH Shop e o Condomínio Alphaville na região de Nova Lima visando a redução da velocidade de tráfego e o aumento da segurança do trânsito especialmente para os ciclistas. Também que seja enviado a Via 040 em Nova Lima pedido por evidência para reformar a acostamento da BR-040 no trecho próximo ao posto policial do Vale do Sol na região de Nova Lima visando o aumento da segurança do trânsito local especialmente para os ciclistas. Também que seja encaminhado a Vale SA em Belo Horizonte pedido por evidência para que articule junto à concessionária Via 040 a adequada limpeza e prevenção de deposição de minério e de ferro durante o transporte de carga no trecho da BR-040 na região de Nova Lima. Também que seja encaminhado a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a Empresa de Trânsito e Transporte de Belo Horizonte BH Trans pedido por evidência para que o novo projeto sobre o trânsito de bicicleta na Orla da Lagoa da Pampura a ser citado se verifica a possibilidade de destinação da área específica para circulação de ciclistas de alta performance considerando a solicitação apresentada em audiência pública realizada por esta comissão no dia 13 de abril de 2023. Também que seja encaminhada a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte DENIT no Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido por evidência para que potencializem em articulação com os órgãos e entidades setoriais a promoção de ações de prevenção e o Programa de Segurança Operacional de Trânsito nas vias sob sua responsabilidade. Também que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa pedido por evidência para que corrija o desnivelamento entre as rampas de bueiros e o pavimento das vias de trânsito decorrente de interrupções da empresa para execução de trabalho especialmente na Orla da Lagoa da Pampura bem como adote medidas para que nessas intervenções futuras e o nivelamento em questão seja respeitado considerando os riscos potenciais para os que circulam pelas vias e as suas solicitações apresentadas. Presidência considerando os requerimentos de minha autoria passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para que V. S. possa colocar em votação. Assuma a presidência e indago ao deputado Sargento Rodrigues faça a leitura dos requerimentos. São todos os requerimentos já lidos, Sr. Presidente. Já lidos? Então, em discussão não há oradores inscritos em votação deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados devolvo ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado deputado Eduardo Azevedo. Sobre a mesa requerimentos deputado Mauro Tramonte seja formulado o voto e congratulações com a excelentia Sr. Juscelino da Silva Moraes segundo sargento da PMG pela dedicação e serviço prestado à Polícia Militar de Minas Gerais na cidade de Santana dos Montes. Também que seja requerimento do deputado Cristiano Silveira seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre o andamento da assinatura do termo de adesão com a União para que os servidores das Forças de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais possam participar do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania Pronarcio oferecido pelo Ministério da Justiça e Segurança conforme o decreto 11.436 Em votação o requerimento sobre os deputados com a própria permaneça com 5 anos aprovado. Está recebido mas deixa eu ele é membro eu sou presidente aqui é porque é deputado deputado primeiro mandato me dá essas trombadas não, e o Arlen é mais velho é presidido eu não vou deixar ele faz alguma coisa aí? tranquilo? não cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do povo presente convoco os membros para a próxima reunião extraordinária no dia 18 de maio às 10h30 para debater as conquistas alcançadas com a lei complementar 168 de 2022 que alterou a lei a lei 5.301 que contém os estatutos militares especialmente em relação ao parágrafo 4 do artigo 207 que passou a prever que a promoção por termos de serviço a graduação de cabo poderá ser concedida poderá não deverá ser concedida em qualquer data aliás poderá ser concedida em qualquer data com efeitos retroativos para todos os fins de direito a data em que o militar tiver completado sete anos de efetivo exercício determina a lavatura da ata e agradece-se a presença dos deputados Eduardo Azevedo e deputado Cristiano Caporezzo determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a lavatura da ata e a lavatura da ata